Ah não, a Ariana Grande e a Melody juntas O maior crossover, vocês já viram isso? Nossa, agora dá pra rebater isso aqui, não dava É tão bom Se eu conseguisse dar parry, né? Sua arrombada Ai, vai nascer aqueles bichos lá, né? Aqueles fodão lá Nossa, odeio eles, velho Arma nenhuma consegue conterar aqueles bostola lá Aqueles bostola Ou dá, né? Eu que sou podre mesmo Não, esses daqui não Essas daqui são meio merda Filha da puta Caralho, velho Luiz a sonsa É sonsa Errei e fui moleque De quem é esse Errei e fui moleque? Lucas Pedreiro, obrigado pelo follow, mano Tá pertinho do Equor e... Foda-se Depois dessa caverna A gente saiu esse meme do Errei e fui moleque Eu não sei mesmo, mano Só vejo o pessoal falando do Errei e fui moleque Essa arma aqui consegue ser ponteira Ixi Um só, né? Se nascer dois, eu acho que não dá não, né? Não dá, velho Esse cara defende tudo Porra Eita caralho Sei lá Sei lá, bicha Ah tá Eu não tô por dentro dos memes Ah não, eu acho que saiu do Neylish Não tenho certeza Errei Foi moleque 13 mil É o último, né? É o último Olha ele ali Mano, eu adoro a parte do Ícaro, velho Mano, é tão bom pegar a asa dele Parece que tudo fica tão mais fácil Com a asa dele Por que fica tão mais fácil Tudo Vá, vem Vá, vem Vá, vem Vá, vem Vá, vem Vá, vem Não há passão aqui Não vamos Nunca fazermos A cruz Você acha que você pode Mas você não pode Você ouve? É minhas Vá, vem Que fazermos A cruz É meu teste Você não conhece Quem eu sou? Você não ouviu Icarus? É isso, menino Sai de cima de mim Pera Meu Deus Mano, você vai derrubar nós dois Você é idiota Deixa eu te bater E daí você morre Eu não Errei Brasil Errei não, né? A porra desse Desse analógico do caralho E aí Espera! Talvez as irmãs te enviaram para me ajudar! Eu percebo agora! O grechinho cortado dele! Olha o Atlas, mano! A gente que deixou ele desse jeito, eu descobri tudo no Chesov Olimpas! Coitado do analógico! Pior que esse analógico, tá sofrendo, viu? Caralho, menino! Você é tão lindo, o Atlas! Você é tão belo! O templo das irmãs está longe de cima, Kratos! Você tem que voltar à surface! Beleza! Eu vou voltar! E se eu enfiar a minha lâmina no olho dele? Será que dói? Ah, beleza! Eu estou no inferno, agora tudo é infernal, né? Tudo é do inferno! O inferno! O inferno! O inferno! O inferno! Que do inferno! Beleza! Ih, ó! Os foguinhos, os foguinhos bugados ali, velho! Mano, que porra é essa? É a espinha do ombro dele? Tem um buraco no teu espinho, isso é bem perigoso, velho. Isso é sinal de infecção. Meu Deus. Oh, meu velho. Muito rápido, até. Eu estou encabuada. Seu filho da puta. Me deixa em paz, caralho. Mano, por favor. Deixa eu te matar. Vamos ver se essa é a Arpia. Essa é a Arpia. Essa é a Arpia. Boa. É a Arpia. É a Arpia. É a Arpia. Tadinha o domínio de pedra, velho. Tadinha do pedregulho. abim. Status. C Apartças. Buenas. Eirando o domínio de pedra. Tadinha do pedo. Vamos lá. Maybe 362. Vai me perder. Vamos lá. Tadinha do pedo. Desc empowered. Meu Deus Ixi Ixi Ó, ó Isso que é grosseria Filha da puta Que grosseria, tacando pedra Brasil Foi? Boa Nossa, velho Isso tudo tá saindo do Atalas Caralho O sangue do Atalas é uma lava? O sangue tá fervendo, hein, Atalas O sangue do Atalas é uma lan�니다 O Coringuei, velho. É toda imaginação. Não. Nossa senhora. Ai, velho, é tão gostoso. Ó. Mas que barulho, viu, meus amigões. Caralho. Acabou? Acabou? E ela veio quente. E hoje eu tô fervendo. Não. Ó o E. Ele arrotou. O que é falta de educação, viu? Meu Deus do céu, velho. Oxi. 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 Nasceu mais? Olha, não é que nasceu. Oxi. 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 Ai, que da hora, velho. O reflexo ali no... No corpinho do coito. Oxi. Moda a hora. Nossa, eu me lembro dessa parte Quando eu joguei no No difícil por um caralho Foi um inferno Foi literalmente um inferno Agora eu vou aqui? Um inferno Tomar banho? Vai lá, mano Manda foto do chuveiro Orra! Olha a puta! Não dá pra jogar eles fora? Será? Meu Deus Tô jogando God of War Tô na parte dormida Tô pelo celular Go to Sparta Tá bom, né, jogo? Eu acho que tá bom já Mano, namorado Os cara que fizeram essa parte São os filhas das putas Porque não tem nem O jogo nem salva Depois de Depois de matar esses bichos E se morrer Ali no caminho Com a asa Ele volta tudo no início Tem que fazer tudo de novo Ou seja Os grandes arrombados Nem pra ter um save Ali depois de matar os bichos Que eles são insuportáveis Que isso, caralho? Menino! Nossa, a senhora não tava aparecendo O caralho ali, velho Meu Deus Euzmiu Euzmiu Paran-paran-paran Ah, é orbe Bota pouquinho Para upar as lâminas Para upar as lâminas Para upar as lâminas Para upar as lâminas Boa, Kratos Quem quebrou, hein? Mas você é muito pequeno Mesmo para um olímpiano Ser um deus Kratos Calma aí, amigo Eu não fiz nada Porra Caralho, como... Nossa, meu dedion Kratos O poder que eu tinha antes, como o deus da guerra! A blada de Olympus... Eu não ouvi esse nome em muitos anos. Desde... Desde o final da grande guerra... O sangue e o poder rascam dentro de Zeus. Seu deseo de governar sobre mortais foi intolerável para nós. A guerra entre os titãs e os Olympus... Forçou o escritório do mundo morto. Foi uma guerra... Que nós sabíamos que os titãs precisam ganhar. Se perdemos... Isso significaria um fim para o século dos titãs. A paz e a prosperidade para a gente... Não seria mais. Não será o seu lugar... Não será. Não será o seu lugar... Não é o seu lugar. Não será o seu lugar. Não será que tem deus... Não será o seu lugar. Não será o seu lugar. Nomegando para a gente... Vamos lá! Vamos lá! Eu inclusive! Então vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Duvido. E esse poder é bom. Esse poder é bem legal. Ele taca pedra. Esse beijuinho ali atrás, velho. E esse poder é bem legal. E esse não passa. O combo de hit. Paralho, eu tô com a vontade de pipir. Eu vou bem salvar aqui. Vou fazer... Vai. Eu já bem me volto. E aí, eu vou... E aí, eu vou...